Não adianta a gente reclamar de um desentário de um governo vagabundo, lixo, que está estourando um pouco. Sabe por quê? Vocês vão editar a matéria. Vocês são de uma TV vagabunda chamada TV Globo. Vocês não têm coragem de postar o que eu estou falando. Ah, já viram a costa. Postinho de merda. Vocês não têm coragem de falar, de colocar na TV o que eu estou falando. Vocês estão sendo estourados por um governo vagabundo, governo comunista de merda. Você é macho de ponhal o que eu estou falando? Não é, né? Macho de ponhal, sai aqui da poeira, vai. Ah, pau no cu. TV de merda. TV Globo é lixo. Lixo. Tem que escutar as verdades.